Malandramente O juiz nocente Fiz o tempo com a gente Pra quem quiser curtir Malandramente Fez cara de carente São Paulo aí não joga Toma o chapéu no casim Malandramente Dentro da nossa casa O juiz não tá roubando Logo em cima de mim A porcada Tem só o que ia ganhar aqui em casa O juiz pagou a baita bolada Mas o jovem deu aquele cozinho Eu vou rir dos porquinhos 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 A porcada Tem só o que ia ganhar aqui em casa O juiz pagou a baita bolada Mas o jovem deu aquele cozinho Eu vou rir dos porquinhos Eu vou rir dos porquinhos É morrer do seu arquinho É morrer do seu arquinho O juiz mamado Vem apitar em Taquera Expulsou o Gabriel E no fim não era, galera Não era? Não, não, como assim? Era grande Porco triste Porco triste Porco triste Não cansou de ir Porco triste Porco triste Porco triste Não cansou de ir Porco triste Porco triste Porco triste Não cansou de ir Porco triste Porco triste Porco triste Não cansou de ir Amém.